Vem pra cá pra gente bater papo, ó, primeira presidente da OAB de Varginha em quantos anos, doutora? Em 92 anos. Em 92 anos? Olha que bacana, a doutora Shirley tá aqui comigo, é a primeira presidente da OAB de Varginha em 92 anos. Como é que foi isso? A hora que você falou assim, eu vou assumir essa presidência pela primeira vez, não, mulher? Demir, bom dia. É uma oportunidade ímpar. Eu sabia que seria um desafio muito grande, porque representar os interesses de uma classe, como os advogados e também o papel social que a OAB tem, é algo muito sério. Mas também vi, além da responsabilidade, como uma oportunidade de fazer algo pela sociedade. A OAB, ela tem essa responsabilidade social, então o que a gente puder fazer pra alcançar a sociedade, a gente com certeza vai fazer. Que legal, fiquei muito feliz, porque tem muita gente que fala assim, ó, é as mulheres assumindo o papel de destaque. Não é destaque, é onde elas devem estar, porque ela tem toda a capacidade, né, doutora? Exato, Ademir. E além disso, não é assumir por sumir, simplesmente por ser mulher. Isso, assumir, isso. É a gente compreender que o espaço de fala de uma mulher à frente de uma instituição é relevante, porque é um viés, é uma ótica diferente, feminina, e a gente entende que a OAB sempre esteve comprometida já na última gestão com essa questão da paridade, a presença da mulher. Então a gente quer dar continuidade ao trabalho, somar, e é lógico, com a pauta de gênero que for relevante pra toda a sociedade. Tá, e não é fácil ser presidente da OAB, não é uma cidade como Varginha, né, doutora? Não é fácil, mas é muito gostoso. Varginha é uma cidade muito cooperativa, muito aberta a ações, os advogados de Varginha são muito participativos, a gente trabalha com comissões temáticas, Ademir, então isso auxilia muito pro trabalho da instituição acontecer. A diretoria, por si só, não faria nada. É o trabalho dos advogados que compõem a classe, que fazem com que a OAB possa atuar. Tá, parabéns pra senhora e tenho certeza que vai fazer um bom trabalho lá. E quero conhecer lá, não conheço a OAB ainda. Será um prazer te receber, com a vontade. Eu sou um advogado frustrado, queria formar, mas não tive peito pra isso. Tá em tempo ainda, hein? Ainda tem tempo. Doutora, vamos falar do que hoje? Vamos falar um pouquinho de pensão alimentícia? Isso, então, já que vamos falar de pensão alimentícia, quando é que a pessoa tá pagando o certo? Por exemplo, a mulher tá lá com o filhinho dela, aí ela tá ganhando 200 reais por mês, ela fala, poxa, não tá muito pouco, ele ganha mais um pouco. Como é que ela pode ter certeza e como é que ela faz pra ganhar o que é certo pro filho? Ótimo, Ademir. Os alimentos, eles estão fixados, são estabelecidos com base em dois princípios da Constituição, Ademir, que é a solidariedade e dignidade da pessoa humana. Só que não adiantaria o Estado, a Justiça, olhar só a condição de quem vai receber os alimentos. É preciso olhar também a condição daquele que presta. Então, pra esse senso de justiça que você tá falando, é observada uma proporção entre a possibilidade de quem vai prestar os alimentos e a necessidade de quem recebe. E é por isso, Ademir, que essas regras de alimentos, elas não são regras inalteráveis. Então, quando é estabelecido o alimento no momento, é aquele valor estabelecido, pode ser que com o passar do tempo, mude a situação, tanto de quem tá recebendo os alimentos, quanto de quem tá prestando. E por isso isso pode ser alterado. Então, esse senso de justiça, ele é verificado pelo juiz que conduz o processo pra olhar como que tá essa proporção da possibilidade e da necessidade dos alimentos. Tá, aí vem o outro lado. O Renato até ligou na TV agora falando, Ademir, pra nossa equipe, que ele paga mil reais de pensão, só que ele não tem condições mais, que ele recebia X e agora ele não consegue pagar. Ele falou, ó, eu pagava mil e agora eu não consigo pagar. Porque o meu salário caiu, mudei de emprego e caiu. Como é que faz agora? Isso pode acontecer. Com relação aos alimentos, então, o que pode acontecer? Estabelecido os alimentos, pode ser feito o pedido de exoneração, que é extinguir a obrigação de prestar alimentos, majoração, que é a situação de quem recebe, precisa receber mais, ou quem presta, pode prestar mais, e no caso dele, de redução. Ele precisa fazer um pedido de redução de alimentos pra adequar a atual possibilidade dele. Se quando ele prestava no início, ele podia mais, ele podia pagar mil reais, hoje ele não pode, de repente ele pode pagar quinhentos. Então, é possível fazer essa readequação da realidade dele, o que não impede que, por exemplo, amanhã, ele restabelecendo essa condição dele, ele possa voltar a pagar os mil ou até mais, se assim for possível. Tá, o João, do bairro Nova Varginha, o nosso WhatsApp, o nosso Facebook tá na tela, o nosso WhatsApp vai mandando pergunta aqui. Ele tá perguntando, Nova Varginha, e como é, se ele se ajusta o valor que ele paga? Como é que ele decide isso? Então, essa verificação do que é justa, essa avaliação do que é justa, ela é muito subjetiva, que a gente fala que é casa a casa. Tem um senso comum, é um mito, na verdade, que a gente vê circulando na internet, nas falas, a pensão alimentícia é um terço salário mínimo. Não é assim. Isso não tá estabelecido em lei. Não tem uma regra em lei, justamente... Cada um é cada um. Cada um é cada um. Entendi. Então, não é possível você falar... Eu como ganho um milhão por mês. Exatamente. Se eu vou pagar a pensão, eu tenho que pagar o valor de um milhão. Mas o que acontece? Não é só o que você ganha. Você pode ter outras despesas, outros comprometimentos. Então, é preciso fazer um equilíbrio realmente do que você tem, do que a pessoa precisa receber. E é muito importante estabelecer também, que a gente fala pensão alimentícia, ela não é simplesmente para pagar os alimentos. A gente tem que pensar na necessidade de desenvolvimento escolher, principalmente do menor. E é por isso também, Ademir, que alguns mitos a gente precisa vencer, porque acredita-se assim, ah, alcançou a maioridade, acabou a pensão alimentícia. Não necessariamente. Legal. Então, eu tinha certeza, 18 anos se lasca. Não, Ademir, o que importa para a permanência da pensão alimentícia é saber da capacidade de quem está recebendo quanto ao autossustento. Pode ser que o meu autossustento vai acontecer quando eu terminar minha faculdade, e eu consigo trabalhar e ter minha renda. Pode ser que aconteça antes. Então, a situação realmente é avaliada, caso a caso. Outro mito, Ademir, que se tem. Eu pago pensão, eu casei, eu vou parar de pagar. Não, você contraiu uma outra família, mas o direito de quem está recebendo permanece. Doutora, agora tem uma pergunta que eu achei interessante. Essa é da Silvia. Olha só, ela tem... Ô Silvia, você é danada também, hein? Ela tem três filhos com três homens diferentes. Ô Silvia, vamos comprar uma televisão. Aí, três filhos... Ela falou que cada um paga um valor. Ela é divergente. Cada marido paga... Por que cada um paga um valor? Porque cada pai tem uma situação diferente, cada filho tem uma idade diferente, cada um tem uma necessidade diferente. Então, não seria uma regra, até porque... Ela quer receber um maior igual, né? Exatamente. Eles não têm que ter a mesma condição. E é por isso que é avaliado realmente, caso a caso, para ser justo não só com quem está recebendo os alimentos, como com quem está prestando os alimentos também. Tá. Agora, ao contrário, agora essa pergunta é nossa aqui. O pai tem dois filhos com duas mulheres diferentes. Perfeito. E como é que faz o negócio? Aí a gente vai olhar o quê? Qual é a possibilidade dele? Eu ganho um milhão de reais. Eu tenho um filho só? A minha possibilidade é uma. Eu ganho um milhão de reais. Eu tenho dois filhos? A minha possibilidade é outra. O que não quer dizer também que será em partes iguais, porque os filhos podem ter idades diferentes e necessidades diferentes. Eu posso ter um filho, por exemplo, nessa formatação, que tenha necessidades especiais. E o outro não. E o outro não. Eu posso ter um filho em que a genitora, a mãe, tenha melhores condições financeiras e possa participar de forma diferente nessa condução. Então, realmente, Ademir, é muito caso a caso. Então, não podemos ir no machismo nunca. Você tem que procurar um advogado que entende da área para você não ficar achando. Ah, ele já fez 18 anos mesmo e pronto. Não. E, Ademir, olha o cuidado. Hoje a gente tem muita informação pelas redes sociais. Você falou mais cedo. O celular está tudo ali. Tem muita informação que é útil, sim. Ela dá um norte. Mas o advogado é o profissional que estudou para poder assistir a pessoa, tanto quem quer pedir os alimentos em favor do filho, quanto quem vai prestar esses alimentos para dar uma melhor orientação. E as redes sociais, ela pode te ajudar, mas pode te atrapalhar. Então, por isso, você pode até ver, olhar, eu quero isso. Isso, é importante. Mas procure depois um profissional. Para ter uma orientação adequada e você preservar o maior interessado que quem está recebendo os alimentos ali. Muito bem. O juiz, ele... Ó, mais uma pergunta. Qual é a pergunta que chegou aí, Sandra? Agora, se o juiz, se ele vai basear a decisão nas redes sociais, se ele posta viagem... Por exemplo, por exemplo, eu, como ganho um milhão por mês, eu vou em Miami, eu vou... Pronto, nós vamos ensinar o dia. Londres. Aí, o juiz dá uma olhada lá, o Ademir está em Londres, em Miami, ele quer pagar. Ele quer pagar a bolsa. Então, isso é prova contra a pessoa, anda no carrão... Olha, Ademir, que importante. O juiz, ele vê, ele tem acesso àquilo que os advogados levam para o processo. Então, o juiz só tem na mão que o advogado... O juiz não fica selfiando ninguém na rede social, não. Por isso a importância de estar bem assistido, porque seu advogado entende que ele consegue construir provas pelo que está exposto na rede social, ele levar isso para o processo. E o juiz compreender que aquilo ali realmente são indícios, são demonstrações da situação econômica e financeira da pessoa pode influenciar, sim. Ah, entendi. Então, o advogado vai puxar, entre aspas, a capivara, tem isso, tem aquilo, e aí leva para o juiz. É uma forma. É uma forma de provas. Exatamente. Muito bem. Doutora, queria bater mais papo, mas o nosso tempo é curto. Parabéns, Shirley. Muito obrigada, Ademir. Para quem está ligando agora, ela é a primeira presidente da OAB da cidade de Verginha, em 92 anos, não é isso? É isso mesmo. Parabéns, sucesso, viu? Muito obrigada, Ademir. Obrigada, professor. E não está lá só porque é mulher, não. Capacidade, tanto... Semana que vem você pode voltar? Conta comigo. Então, semana que vem estamos de volta. Obrigada. Obrigado, fica com Deus. Até logo. Isso, está aí a doutora Shirley. Ó, 92 anos, é a primeira mulher presidente da OAB de Verginha. E ó, vamos tocando aqui o Alterosa Alerta.